Ah, lembrei, porque eu ia puxar. Era a respeito do filme do solo. Nenhum de vocês dois assistiu o filme do solo? Eu assisti, eu assisti porque eu sou dessa. Então você viu a cena com o Darth Maul no filme? Sim. O quê? O spoiler? Eu sabia. Só que isso, mas a gente já tinha a margem da... Acho que chegou a nossa comida. Chegou a nossa comida, vou lá buscar. Pode falar. O que mais me incomoda naquela cena é o fato de que o holograma é azul e o sábio de luz dele é vermelho. Você lembra? Você lembra que o sábio de luz é vermelho? E o cara tá ligando o sábio de luz pra ameaçar uma pessoa, sendo que ele é um holograma. Então, eu não sei. É aquela coisa, né? Às vezes Star Wars tem dessas, né? Tem essas falhas que você fala assim, pô, cara, isso era tão móvel. Como que você me erra isso? E agora a gente vai ter uma série contando a história da metade de cima do Darth Maul com pé na robótica. É o que vai acontecer. A gente já teve essa possibilidade que foi entregue no Rebels, né? Sim, eles exploraram e, pelo que eu entendi, foi bem recebido. Eu mesmo não assistia o Rebels. Exato. Então, eu tô assistindo agora. Eu criei vergonha pra assistir. Eu tô tentando assistir o Clone Wars. Oi, amor. Paguei online. O Clone Wars e também o Rebels, né? Certo. E aí eu tô tentando assistir, só que isso é muita coisa. São quantas separadas agora? Sete? Oito? Nossa, eu nem sei. Eu nem sei. Acho que o Rebels tá em quatro, não é? A última coisa que eu me lembro de Star Wars Rebels é quando eu vi uma conversa a respeito de que eles iam finalmente explorar os deuses da força. E eu fiquei... Hum... Em algum momento eles falam sobre... Ele tá abrindo muito, né? Por isso que eu falei assim, não, vou assistir essa bagaça. Porque fala... Além de explicar muita coisa bacana, tipo... Sobre... Que nem o lado da luz, né? Os Jedi, eles têm os fantasmas, né? Ali que vem os fantasmas da força. E aí, no Rebels, ele mostra que o Sith, embora eles não tenham essa técnica, eles têm um negócio parecido com isso que acho que é os espectros. Uma coisa assim... Que ele funciona mais ou menos assim. É o espírito do cara que morreu, só que ele fica preso a alguma coisa. Ele não é... Se você me falar que os espectros do Sith ficam presos a um anel, eu vou ficar louco agora. Por quê? Não. E aí vai rolar um Sauron na vida e... Ah, não. Eu acho... Vai ser um negócio de outro universo. Pelo amor de Deus, né? Eu não assisti ainda, mas acho que é local. Até que teve a teoria que o Palpatine seria um espectro nesse novo filme. Só que daí isso já foi... Caiu por terra. Uh, ele poderia... Ele poderia lutar contra o Luke e contra o Obi-Wan e o Yoda. Batalha de Fantasma. Os fantasmas se divertem, né? Não, porque justamente foi essa a teoria. Eu não sabia que tinha sido desbancada essa teoria. A teoria é que o espírito do Palpatine ficou preso ao centro de força. Aos escombros. E seria, essencialmente, a célula de energia da segunda Death Star. E então ele existia em energia ali. Sim. Mas aparentemente... Ele pode virar um Transformer com as peças da Estrela da Morte daí. Poltergeist. Tem muita teoria, né? Então, assim, eu sei que o Rebels ele abriu muita coisa bacana. Por isso que eu quero assistir. Então... É complicado isso daí, Harold. Porque ao mesmo tempo que a gente quer muita coisa de Star Wars, ao mesmo tempo a gente fica saturado. Han Solo eu demorei pra assistir. Eu não assisti quando lançou. Não achei tão ruim quanto falaram. Certo. Mas é um filme que... Ah! Precisava. Justamente pegando nisso, eu quero puxar uma curva. Vamos colocar nossos pés em águas um pouquinho mais quentes agora. Ai, ai, ai. Agora vai ficar um pouquinho mais complicado agora pra conversar. A pessoa que gosta de tudo e aceita tudo sempre se ferra nessa hora. Porque tem uma coisa. Eu não quero falar só sobre Star Wars, mas sim eu quero falar sobre o público ao redor de Star Wars. E o frenesi dessa saturação. Teve uma coisa que aconteceu com o filme do Solo que bateu muito comigo. E eu queria saber se vocês perceberam, não necessariamente a opinião de vocês sobre esse assunto em particular, mas se vocês perceberam isso ao redor de vocês também. teve a história com o Lando. Tudo falando, ah, o Lando é pansexual agora. E todo aquele burburinho que surgiu ao redor dele. E aí, quando a conversa começou a fomentar ao redor daquilo, eu meio que fiquei curioso pra saber, pá, mas de onde é que saiu isso? E eu descobri de onde é que veio. No filme, a maioria me corrija se eu estiver errado por gentileza. Não me lembro tanto assim do filme. Mas não tem nada explícito que mostre isso nem contra nem a favor. Não é um elemento do filme. Não é um elemento da narrativa do filme. Não é mesmo. É uma coisa que surgiu por fora do filme. E foi numa entrevista em que alguém perguntou pro diretor se por acaso o Lando poderia ser pansexual por ser um cara todo descolado e maneirão e legalzão que vive no espaço. E o cara respondeu talvez sim, pode ser. Quem sabe? Muito bom. Que é... Eu penso o Lando. É a resposta que o cara deu. É a resposta que um diretor de filme grande como esse ele tem que dar essa resposta. Porque ele não pode dizer não. Porque se ele falar não ele está sendo preconceituoso. Mas ele não vai falar sim porque ele está se comprometendo. Então ele vai falar pode ser. Talvez. Ele também não pode limitar as coisas, né? É, ele não pode limitar. Eu acho que esse burburiozinho que fizeram a respeito disso foi tão desnecessário. Porque é como você falou, no filme não deixa isso claro, sabe? Eu não sei por que as pessoas se apegaram tanto a isso. Ah, foi o clickbait fácil. Porque tudo que é site de notícias explodiu com Lando, Cauriz, progressivos, Sky's, que seja, né? Não foi diferença nenhuma. Zero de relevância para a história no filme. Então, zero de relevância. Esse é o ponto. Eu tenho um ódio quando alguém fala alguma coisa a respeito de qualquer obra que seja completamente desnecessário para a obra. Tipo, Star Wars não é sobre relacionamentos desse tipo, sabe? É uma obra assexual. Literalmente. ele é assexual, ele não tem esse apelo. Meio sulista, porque tem o beijo do Hulk e da Leia ali, né? entre família pode, mas entre raça a gente briga, hein? Não é de teor sexual, entendeu? Então, assim, eu acho que quando eles começam a trazer uma questão sexual para uma coisa que nunca teve esse apelo, embora... Ai, ninguém me corrige falando da roupinha de escrava da Leia, tá? Aí é outra coisa. É engraçado que roupinha de escrava da Leia quando eu assisti na época eu nem me toquei que aquilo era um fetiche. Pessoal, eu... Esse biquíni tinha que ser desconfortável. É, não, eu achava que era um biquíni, só a gente vai na praia e a gente vai um biquíni menor. Mas daí depois de ver que na época ela saía em revista daquele dia, eu falei, oh, era isso. É, mas é outra coisa. Não é ainda no sentido que eles estão trazendo com a questão do Lando, né? Eu fiquei com raiva. E, tipo, é literalmente uma coisa que se ele for, não afeta em nada, não prejudique nada, não remove nada da obra. A obra continua exatamente a mesma. Mas agora a gente não está mais conversando sobre o personagem, está conversando sobre a conversa do personagem. Então, tipo, o foco desaparece. Você não está mais falando sobre Star Wars, está falando sobre conversas sobre Star Wars. E lá vai o clickbait solto. E o pior é que eu tinha visto alguma coisa, eu não vou me lembrar agora, eu comentei com você, ou eu sou? Eu não sei. Eu não sei, eu tinha visto alguma coisa no universo Star Wars, não sei se era nos filmes, não sei no que que era, que já tinha abordado essa questão de relacionamento alienígena, humano, e blá, 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 e droide. Ah, certamente tem. E eu falei assim, nossa, e o povo falando do Lando, sabe? Os jogos tem. Star Trek tem coisa pior, Mass Effect também tinha coisa pior. Porra. Mas para eu pensar agora, eu acho que é por isso que a Millennium Falcon é tão diferente depois que o Han Solo pegou ela. Han Solo pegou a Millennium Falcon e falou, então, melhor a gente limpar tudo, vamos limpar tudo, porque aquele Lando era meio estranho. Se ele fazia com o robô, o que vamos falar de nave, né? Esfrega tudo, troca os acertos todos. É o acerto original, troca tudo. Tira. É, mas quando as pessoas se prendem a uma coisa tão banal assim, a gente fica, por quê? Por quê? É uma... É porque... Agora me permita ser um pouquinho ácido sobre esse aspecto também. Existe uma... uma certa devoção à marca, ao produto Star Wars, que, às vezes, beira o incômodo. Sabe? Tem fanboys? Tem fãs? Tipo o Jar Jar... O ator do Jar Jar Binks, que quase se matou, né? Depois do Ameaça Fantasma, de tanto que odiaram ele. Uau, essa eu não sabia. Eu não sabia disso também. Ele postou um vídeo, eu não sei se é do canal dele ou se é uma entrevista, o rapaz, que é o cara que fica por baixo do CG do Jar Jar Binks. Sim. Ele falou que ele achava que ia ser legal. Ele e o Lucas lá treinaram o comédia do bigodinho lá. Esqueci o nome. O Chaplin. O Chaplin, é. Estudaram todo esse humor antigo e de porrada, né? O slapstick e tal. Aí quando saiu o filme, todo mundo odiou e ele, meu, acabou com a minha vida, acabou com a minha carreira. Ainda bem que eu sou um CG, né? É, o mesmo não aconteceu com o Hayden Christensen, o ator do Anakin. Ele parou de ser ator. É verdade. E antes dele, também deram o hate com o menino, né? Sim, absolutamente. O que fez o Anakin criança também. Hoje ele é o quê? Ele é drogado? Ele é gordão? Ele é os dois. Ele não é mais ator, até onde eu sei. É. Ele saiu. Aí agora, recentemente, fizeram com a japonesinha do oitavo filme. É, que é um personagem terrível, mas não é a culpa da atriz. Não, o roteiro que é uma merda. O pior é que ela não foi o menor dos problemas pra mim naquele filme. O fim era pior que ela naquele filme. O fim, no sétimo filme, ele, ah, eu quero, eu tô desistindo, tô fugindo. Aí, eu sou um herói agora. No começo do oitavo filme, aí eu vou desistir de novo. Meu, se decida, homem fraco de cabeça. Que ódio. Não, eu acho que assim, fanbase, ela, ela é legal, ela é bacana, mas também ela pode ser muito tóxica.